Música 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 Mãe, tu me deu forças e vida Te enche, digo, missão cumprida Tem que entender que não é obrigado Escuta meus gritos de socorro Tem que entender que você deu luz a uma lenda No passo dos trinta, muito novo, amor For real, it's for you É por você, só por você Por mais ninguém, eu fiz o dopre Eu vou voar, sei que vai doer O corpo vai gritar, a alma vai morrer Vou me machucar, dentes vão ranger Quem foi que disse que deuses não morrem? Por dentro eu sou mais imortal, isso é um porre Esse meu fetiche de ser tudo caro Te dá casa e cá, o Cristo tá vendo barro Lembra o fim do morro, qualquer dia eu morro Mas te dou subaro Eu quero ver sua pele preta, cheia de briga Entrar numa casa grande sem ser empregada Eu tenho tanta sorte no seu, seu filho Vou me matar, mas vou te encher de prazo Põe sexo, faz lágrimas com o seu A filha negra venceu Eu não fui tão um desastre, assim tem jovens querendo ser eu Mas a senhora não percebeu Que eu nunca fiz isso aqui por mim Mais fácil pra isso ser meu Enquanto o chão tu já limpo Não sei falar sempre o que sinto Mas eu te amo e não minto Mesmo sendo um Deus do Olimpo Mãe eu juro que eu vou te dar tudo do melhor Só me dê forças pra continuar no meio do Olimpo 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 Legenda por Sônia Ruberti